Como prospectar clientes? Como conseguir aumentar a sua carteira de clientes, mesmo sem investir? Meu nome é Thiago Wendel e hoje eu quero te falar um pouquinho sobre esse assunto muito polêmico que todas as pessoas que tem um negócio físico ou online tem vontade de fazer, mas não fazem. Simplesmente porque não aproveitam o que a internet oferece de graça. É isso mesmo, você não está enganado, é de graça que eu vou te falar. Como você pode prospectar mais clientes na internet? De uma maneira muito simples e fácil é o seguinte, use o poder dos vídeos na internet. Você imagina que você é uma pessoa que procura um determinado assunto. Como você vai procurar? Você vai no Google e pesquisa um determinado assunto. Se você encontra um resultado, você aplica e se deu certo, você replica, você fala para outras pessoas. Então você imagina o poder que a internet tem que fazer isso por você de graça. Você está aproveitando esse poder? Imagina que você tem um negócio local e que você vai se comercial na televisão, na sua televisão local. Digamos que no seu município tenha 200 mil habitantes, eu não sei onde você mora, mas imagine que você tem 200 mil habitantes na sua cidade e que você anuncia num canal de televisão famoso. Digamos que seja uma repetidora da Globo, por exemplo, que é muito conhecido e famoso. E nesse caso, você vai anunciar para 200 mil pessoas. Só que quantas dessas pessoas estão interessadas nos seus vídeos ou estão interessadas nos seus comerciais? Imagine quantas pessoas estão interessadas no seu negócio. Você não tem como saber. Você sabe que vai investir e que algumas pessoas vão ver, mas não sabe quantas estarão interessadas. Mas o dinheiro você já tirou do bolso. Então eu quero te mostrar que o YouTube é uma forma de você mostrar o seu produto de graça, só que você não tem limite de pessoas. Você tem uma total liberdade para exibir para o mundo inteiro, se você quiser. Eu vou entrar aqui no YouTube agora e fazer uma pesquisa de um vídeo qualquer, para você ver o tamanho das proporções que esse vídeo pode ganhar. Vamos colocar aqui um termo, por exemplo, como perder barriga rápido. Olha, vamos pegar aqui o primeiro vídeo mesmo. Exercícios para perder barriga rápido. Quatro exercícios para perder barriga em casa. Olha aqui, um ano atrás postado, 2.247.251 visualizações em um único ano. Imagina se fosse você oferecendo um produto para perder barriga rápido e tivesse 2 milhões de pessoas assistindo ao seu vídeo. Você tem noção de como seria para o seu negócio isso? Imagina quantas dessas pessoas estariam? Eu posso te falar mais ou menos quantas pessoas estariam interessadas no seu negócio. Hoje, no estudo que eu cheguei a fazer, se você tem aqui um produto que oferece na internet, se você sabe como oferecer esse negócio, se você já trabalha nessa área e sabe como falar com o seu público, geralmente 10% das pessoas que você oferecer vão prestar atenção em você. E de 1 a 3,5% dessas pessoas vão adquirir o seu produto. Então, você imagina aqui, se 1% desses 2 milhões de pessoas adquirissem o seu produto, quanto seria? Você já colocou isso na mente? Tente somar se o seu produto custasse 100 reais. Quantas pessoas iriam adquirir o seu produto? Como seria o seu resultado? É algo astronômico. Isso está aqui no YouTube de graça. Foi oferecido exatamente de graça. E tem todo esse acesso. Você já pensou nisso? Nossa, isso é incrível. E você tem que começar a fazer o mais rápido possível. Se você não está fazendo, você tem que começar agora. Agora você pensa, se o seu vídeo chegar aqui, você já não precisa mais fazer nada. Porque, olha, todo dia vai ter pessoas acessando o seu negócio. E com isso vão ter novos clientes entrando. Então, a minha dica de hoje é comece hoje mesmo a gravar vídeos para o YouTube. Faça um canal no YouTube e grave vídeos rotineiramente. Faça vídeos semanais. Entenda o que o seu público está querendo e grave vídeos para eles. Quando você gravar os seus vídeos, você vai colocar no YouTube de graça. E com isso vai aumentar muito a sua carteira de clientes. A minha dica de hoje é faça vídeos para o YouTube o quanto antes. E não espere ter tudo para começar. Comece agora mesmo com o seu smartphone, com o seu notebook. Grave seus vídeos. Fale sobre o seu negócio. E principalmente ofereça o seu produto. Pois você fará mais vendas e dará mais clientes para o seu negócio sem gastar exatamente nada. Espero que você tenha gostado. Comente abaixo do vídeo se você gostou. Se você não gostou, comente também. Dê um like no vídeo aqui. Se inscreva no nosso canal que toda semana terá um vídeo com dicas para você. Um forte abraço. Até a próxima.